Vamos a Brasília porque depois de uma sessão tumultuada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara encerrou a análise da proposta que poderá perdoar as condenações criminais sofridas pelos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Mais cedo, o relator do projeto, o deputado Rodrigo Valadares, apresentou parecer favorável ao projeto. O chamado PL da Anistia vai garantir perdão por crimes previstos no Código Penal relacionados às manifestações, o cancelamento de multas aplicadas pela Justiça, a manutenção dos direitos políticos e a revogação de medidas transitadas em julgado ou não que limitem a liberdade de expressão dos envolvidos em meios de comunicação social e também em redes sociais. E agora a gente conversa com a nossa repórter Ruth Moraes que acompanhou de perto a sessão da CCJ na Câmara na tarde de hoje. Muito boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Quais são os detalhes que você traz aí dessa reunião de hoje? O relatório produzido aí pelo deputado Rodrigo Valadares chegou a ser lido na tarde de hoje, Ruth? Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a audiência. Pois é, o relator sequer chegou a ler esse parecer porque o governo iniciou um kit de obstrução ali com o apoio, inclusive, do União Brasil que ele está tentando fazer um meio termo ali, uma jogada com relação à presidência da Câmara, né? Está tentando o apoio da oposição e quer sentar para conversar com a oposição sobre isso e está usando a aprovação desse texto, a votação desse texto com relação a essa disputa na presidência da Câmara. Então, o governo iniciou um kit de obstrução assim que a presidente da CCJ, a deputada Carol de Tony, iniciou a sessão. Eles pediram a inclusão de extra pauta de três projetos. Então, para vocês terem uma ideia, para cada projeto que eles quiserem incluir na pauta, eles precisam ter um tempo para defender, né? A favor ou contra. E tudo isso vai contando para o tempo passar. Então, quando eles começaram a discutir retirada de pauta do PL da Anistia, a ordem do dia do plenário começou e quando a ordem do dia começa, as comissões são automaticamente paralisadas. Então, esse texto deve retornar na CCJ para análise amanhã, mas já há previsão, o governo já pretende apresentar um pedido de vista e até lá continuar, durante a sessão de amanhã, tentando postergar a aprovação do texto. Durante, antes do início da CCJ, a gente teve partidos como o PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, trocando, substituindo membros da comissão por deputados que sejam mais alinhados à oposição, para tentar ajudar ali, além do quórum, ajudar no voto do texto, o eventual voto da proposta, né? Então, a gente viu ali que a oposição hoje tinha cerca de 31 votos, 33 votos, então, se fosse votar a SPL na Anistia hoje na CCJ, ele teria votos de sobra para ser aprovado. Para além desse texto da Anistia, Paula, que já finalizando, a oposição tenta emplacar outras quatro propostas para limitar a ação do Supremo Tribunal Federal, tem a PEC das decisões monocráticas e tem uma outra PEC que dá poder ao Congresso para revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. São textos que estão na CCJ, já tiveram pedido de vista e agora só falta mesmo a votação no plenário da CCJ. Paula, volto com você. Ruth Moraes, com informações ao vivo, direto de Brasília. Bom trabalho, Ruth. Uma boa noite. Até uma próxima. Boa noite. Ana, só rapidamente aqui para a gente comentar essa sessão da CCJ de hoje, a Ruth estava explicando questões burocráticas, as manobras regimentais da base governista para tentar adiar a análise desse PL, desse projeto de lei que trata da Anistia. Deve retomar a discussão do texto para amanhã, mas tudo indica que a base governista deve pedir vista, mais tempo para análise, para tentar empurrar esse assunto lá para frente. Pode chegar aí depois das eleições de outubro. Pois é, Paula. A questão... Eu assisti parte da sessão e é impressionante como a obstrução governista impedindo a votação sobre a Anistia, como eles não falavam absolutamente nada sobre o assunto. Eles falavam sobre o governo Lula, que o governo Lula é maravilhoso e essas narrativas todas que estamos acostumados na velha e carcomida imprensa e não tocavam no cerne da questão que é a Anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Falaram em golpes, falaram em minuta golpista, aquilo tudo que já foi desmontado, a narrativa toda que já foi desmontada, porque o próprio ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, já disse que não houve tentativa de golpe, que não tem nada disso. Houve balbúrdia, confusão, vandalismo. Então, Paula, a questão é que não tem nem como debater de uma maneira honesta a Anistia ou não. E eu acho que o que tem que ser batido de maneira exaustiva nesse assunto é uma coisa que foi esquecido, porque é tão complexo no sentido de jogaram tanta coisa nesse balaio do 8 de janeiro, que nós temos que insistir na individualização das penas, dos relatórios, dos inquéritos, das investigações, o que quer que seja. Estão colocando centenas de pessoas em crimes que não foram, no mesmo balaio, no mesmo cesto de crimes que não foram cometidos. E isso é, de novo, é muito perigoso para o nosso futuro como uma república séria e não como essa democracia relativa ao qual estamos sendo submetidos. Democracia relativa a Alexandrina. Ele decide, ele investiga, ele coloca a pena, ele decide que sim, ele decide que não. Ou seja, tudo está atrelado a um nome, Paula, um nome apenas que está trazendo essa confusão generalizada, jurídica, institucional, agora econômica para o Brasil. O Senado precisa entender que ele fará parte de páginas importantíssimas, para o bem ou para o mal, nesse atual cenário político no Brasil, se não for para frente o debate sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Deixa eu voltar rapidamente aqui para o Silvio. A Ruth falou em kit obstrução apresentado pela base governista. Silvio, rapidamente trocando em miúdos, o que isso significa? Ela tentou explicar ali a questão das manobras regimentais para atrasar, dificultar a discussão dessa pauta na CCJ da Câmara. Você resumiu bem, é isso. São manobras, são chicanas que acontecem dentro do Congresso Nacional para quem sabe jogar com o regimento debaixo do braço, na Câmara dos Deputados, sobretudo. Nós falávamos isso no programa de ontem em relação à oposição. Hoje, quem fez isso, quem jogou, de certa forma, esse jogo foi o próprio governo. Isso é muito comum, Paula, para quem acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, as votações, a tramitação na Câmara. Vamos lá, vamos trocar em miúdos. O projeto da anistia, especificamente em relação ao 8 de janeiro, ele é hoje uma pauta prioritária da oposição. A oposição tem um número, tem uma frente ampla dentro do Congresso. E isso está sendo negociado diretamente com o sucessor do Arthur Lira, ou seja, quem vai sentar na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem. O PL, que é o partido de frente, está ali na linha de frente, tem quase 100 cadeiras. É muita gente, é muito voto. E todo mundo sabe que para entrar numa disputa para a presidência da Câmara, você precisa dessa bancada. Aí você tem outros partidos que também têm alguma massa, também tem musculatura. O União Brasil, por exemplo, que tinha um candidato, ou ainda tem um candidato, não sabemos, porque este candidato está conversando com o PSD. Aí a gente pode cair aqui em vários nomes, mas eu estou tentando enxugar de uma forma mais didática. A anistia, ela entra na mesa de discussão. Ocorre que quando esse projeto vai avançar na CCJ, a porta de entrada de qualquer projeto na Câmara, ou seja, praticamente de qualquer projeto no Congresso, porque a maioria desses projetos começa na Câmara dos Deputados, você entra pela CCJ, vai passar. Mas ali começaram os penduricalhos. Tem gente colocando multa do Tribunal Superior Eleitoral, relação de partido. Ah, aqueles que estavam presos anteriores ao 8 de janeiro. Ah, então vamos começar a valer lá do segundo turno da eleição. São esses ajustes que passam pela comissão. Hoje tem número para avançar. Se avançar, provavelmente vai ficar na mesa do Arthur Lira. E aí sim, resumindo e fechando essa roda que eu tentei dar aqui, para dar um nó, vai passar pela escolha do presidente da Câmara. Precisa pautar? Precisa para ser eleito o fulano que sentará nesta cadeira a partir do ano que vem, a eleição em fevereiro. Precisa para ser eleito.